pessoal nós vamos mostrar pra vocês passo a passo como fazer uma peneira profissional para detector de metal passo a passo vai ser com esse negócio aqui que é tipo uma centrífuga da máquina de lavar nessa é muito fácil de achar em qualquer ferro velho você tem encontro isso aqui é inclusive é feito tambores de lixo com isso aqui é muito fácil então vamos fazer passo a passo uma peneirinha profissional pra vocês com isso aqui né então vamos começar o problema desse lado o o o o o o Aqui mora aí. Aqui mora aí. Aqui mora aí. Pessoal, então você precisa de uma esmerinadeira, né, para cortar aqui. Eu recomendo que criança tente inventar para fazer isso, porque isso é para adultos. Aqui está ao contrário do disco, mas... Um... 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 Você tem que tirar aquilo que eu fiz, né? Isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar assim, olha aí. Isso aqui você vai dobrar, fica um copo mesmo que você vai fazer e vai soldar. Então nós vamos dobrar ele bem direitinho e vamos fazer a parte da solda, mas você precisa de outro pedaço que vai ser com soldado aqui embaixo. Pessoal, aí você junta as duas partes e dá um pinguim de solda aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Muito forte A chata é muito pequena Baixa a amperagem Baixa a amperagem Vai ponteando Não precisa fazer o cordão não Só ponteiro Ok Uma ponteada E aqui vai ser a alça Aqui em cima Ele deu um choque Deu um choque simples Pessoal Aqui Você não precisa soldar todo Porque é uma chapa muito fina Tem que ser com aquela solda mig Né Mas como a gente não tem essa solda agora A gente vai ter que inventar aqui uma maneira de soldar assim mesmo E aí E aí Baixa a amperagem E aí E aí E aí E aí E aí Essa alça vai ser colocada aqui Vou serrar mais ela Para ela ficar menor Então Ela vai ser colocada aqui Então vamos ter que soldar ela aqui Vai ser um pouco complexo fazer isso Mas Como ela tem aqui os buraquinhos do parafuso Você pode até parafusar Ela aqui Né Agora eu não sei se a rosca do parafuso vai até o final Mas aí a gente vai ver E aí E o fundo dela A gente vai fazer assim O tosse no plástico É Pessoal agora vamos tirar um pedaço para o fundo Tá Um pedaço desse material para o fundo E aí E aí E aí Esse pedaço aqui A gente vai colocar aqui no fundo Né E vamos fazer uma marcação ao redor Com a caneta E vamos cortar exatamente o tamanho exato aqui Então vamos lá Dá pausa aí Pessoal já está aqui a marcação Vamos Cortar né Tentar cortar aqui direitinho E aí 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 Vamos lá. 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 E aí Olha aí pessoal A nossa peneirinha Pra detetor de metal Não ficou tão boa né O que a gente fizer mesmo pra fazer um vídeo assim na pressa Mas vai dar pra usar Jogar uma água aqui E já volto a mostrar o final Pessoal então tá aqui O projeto finalizado Já lixei Tirei a rebaba E ficou um copozinho Pra praia bem bonitinho Olha lá Aqui dentro de um reforço Né Pra esse cabinho não soltar Quando você for pegar Olha lá o reforço Notem que não ficou bem soldado aqui o fundo Porque Você precisa soldar isso aqui com a solda MIG Mas No geral Né isso vai funcionar porque é uma beleza Eu vou dar uma pintura nele Né que é pra Nágua no mar Essas partes não enferrujar Então É isso pessoal Terminado O projeto terminado Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu Tirei 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 O que é isso?